Bom pessoal, é quando certos africanos ouvem do Brasil, pensam que o Brasil é um país de mar de rosa. Eles não sabem que também o país sofre por bastantes problemas, tanto financeiros e não financeiros. E bom, neste vídeo eu vou poder falar para vocês o que me surpreendeu no Brasil. Porque na verdade tem algumas pessoas que dizem, Diego, o que você acha do Brasil? O que você poderia se surpreender pela primeira vez? Ainda neste vídeo eu vou contar para vocês estas maravilhas que me surpreendem com o vosso país lindo. Então, para quem não me conhece, eu chamei Diego, eu vivo na África, em Moçambique e sou dicionário do Brasil. E quero te pedir que desde então, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que isso ajuda bastante. E não se esquecendo também, seja membro aqui do canal por apenas R$ 2,00, isso é muito top. Vamos deixar a nossa vinheta a passar e vamos ir no nosso vídeo. Bom, a primeira coisa que eu vou começar aqui a citar para vocês é como são os bairros e as suas ruas. Vocês podem ver que eu estou aqui na zona central da minha cidade, da minha vila, estou na parte central. E é difícil você encontrar aquelas casas que não estão em condições para representar a nossa cidade. Estamos aí com o semáforo. E, bom, a primeira coisa que me surpreendeu no Brasil, que eu vi na realidade, foi ver que todo o bairro de pobre no Brasil, apesar de ser pobre, mas tem casas iguais a essas que estão na parte central aqui da minha vila. E muitos constroem fredos de guajaquilo e entre outros mais. Depois eles fazem o alojamento e as pessoas alugam. E estão aí a fazer dinheiro. Igual também está farmácia. No bairro de pobre isso é bem provável você encontrar. E eu já perguntando a você, será que já entraste no bairro de pobre aqui da África? Vais conseguir caminhar? Será que vai ter essa pavimentação que você está a ver aí em frente? Bom, respondendo essa questão, é bem difícil você poder entrar no bairro do pobre. Por quê? Há casas em cima de outras. E isso não é possível. Esta rua que você está a ver, bem pavimentada, no bairro de pobre, é bem difícil você achar ela. Então, isso foi a primeira coisa que me surpreendeu no Brasil. Que um bairro de pobre, há ruas em boas condições. Tem pessoas que têm Wi-Fi em casa. Tem pessoas que possuem um ar-condicionado, um veículo. E justamente eu falei isso num vídeo. Mas eu repito, quem está no bairro pobre e diz que eu sou pobre, aqui na África você não é pobre. Essas casas todas que você pode ver, deste lado, deste lado, são pessoas que estão de vida um pouco melhorada. E eu vos levei aqui só para vos fazerem entender isso. E outra coisa que eu não queria deixar também para trás aqui para vocês. É algo muito importante que, na verdade, muitos africanos não sabem disso. Porque é algo que nenhum país que eu já conheci faz isso. No Brasil, todo pobre tem direito a um salário. Se a memória não me falha, chama-se de auxílio. O governo paga a qualquer pessoa, sendo cidadão brasileiro. Você tem na sua conta mensal uns mil reais. Sem você ter que trabalhar, sem você que tem que sair de casa. Então, você já está garantido na sua conta mensalmente com mil reais. Eu até na moeda posso não conseguir falar quanto que é. Mas essa é uma média que eu estou a dizer para vocês. Mas eu acredito que todo pobre no Brasil tem um auxílio que ele, por mês, receba um valor do governo. Isso é que me espantou bastante. Porque aqui é Moçambique, bom, as pessoas vivem do jeito só. Batalham dia após dia para poder ter alguma coisa na mesa. Se eu, tantas outras pessoas, não saem para fora e procuram o pão, acredito que nenhum governo não vai vir na tua casa te dar alguma coisa. Mas no Brasil, isso é algo super, super simples, que a pessoa recebe isso sem fazer nenhuma coisa. E até acredito que em outras ocasiões, você até pode receber uma cesta básica, né? Então, isso me deixou muito surpreso no Brasil. Eu falei, poxa, como assim? Se Moçambique um dia fosse assim, isso era algo muito top. Isso também me tocou bastante, eu gostei. Gostaria que o meu país fosse assim um dia. Bom, antes que eu ressalte esta questão, eu quero aqui dizer uma coisa muito importante que faz conta para todo homem sobreviver. Algo que eu vi é que na África é impossível de ser encontrado. É que no Brasil é provável e é possível você ter uma comida por apenas um real. que na moeda moçambicana, que é metical, pode dar aí a 10 meticais. E eu pergunto a você, para quem já ajudou alguém uma vez daqui da África. Será que com 10 meticais você consegue comprar alguma coisa ou ir comer num restaurante? Isso é algo impossível aqui de acontecer na África. Mas no Brasil é tudo simples. Você chega num restaurante, pode fazer o seu almoço, a sua janta, por apenas um real. Eu fiquei aqui, poxa, se a África fosse assim, eu acredito que não existiria vários moradores chorando para ter um prato. Acredito que no Brasil tem, mas é por questão própria. Não quero aqui julgar, mas eu acredito que é por questão própria. Porque onde o país permite que o cidadão aprovasse de uma comida por apenas um real, eu acredito que não é meio assim difícil. Por isso, isso também é uma coisa que eu achei muito interessante e eu gostei bastante de ver isso no Brasil. Por isso, a cada dia a mais eu fico apaixonado por este lindo Brasil. Esta aqui é a parte central, onde por lá, que eu logo, logo vou mostrar, tem uma praça do nosso primeiro presidente da República de Moçambique. Mas, eu queria contar isso para vocês, que aqui em Moçambique, isso é algo que não acontece. Não há nenhum restaurante que ofereça comida por apenas um real, ou dois reais, ou cinco. Melhor de um restaurante tanto simples, você pode encontrar um prato de comida por aí a 25 reais, a 35 reais. Que por meio de aqui em Moçambique, pode dar a 350 e a 450 meticais. A coisa mais triste é essa que eu vou contar aqui para vocês. Que Moçambique é simples e sempre é feito desse jeito. Mas, quando o cidadão brasileiro faz isso no Brasil, eu ouvi que ele entra na prisão ou paga uma multa com aquilo que ele fez. Bom, no Brasil, eles não permitem a venda de produtos alimentícios no chão. Não porque eu estou a dizer que aqui na África é feita a venda de produtos alimentícios no chão. Mas, do jeito como a gente vende, eu falei para certos amigos, eles acharam que este produto está a ser vendido no chão. Mas, não é bem, bem assim no chão. Porque, por meio disso, eles colocam e estendem um saco primeiro, por baixo, estendem um saco. E, depois, eles colocam os seus produtos. Mas, certos amigos disseram para mim, Diego, como assim? Será que vocês não levam multa por isso? Eu fiquei espantado até na primeira, porque eu pensei que era coisa simples. Mas, acabei entendendo que no Brasil isso não é possível. E, eu me surpreendi quando encontrei essa situação. Porque, na verdade, acabei vendo que o Brasil é um país, eu não sei que está em que lugar, na parte higiênica. Mas, acredito que sim, isso é bom. Mas, só para deixar bem claro para vocês, os produtos que vocês vêm no chão, não são bem vendidos assim no chão. São colocados por cima de alguma coisa que conserva o produto para que não se ataque com areia ou com alguns bichinhos que se encontram naquele momento. Alguma das vezes, a expensão, sendo as pessoas que controlam o mercado, vem perguntar como assim o negócio está a andar, como está a ser vendido. E você tem que explicar. Ou, por outra, tem que perder aí o seu produto, caso não explique melhor. Isso é que me espantou bastante no Brasil. São coisas que eu vi que em Moçambique são super diferentes, não são feitas desse jeito. Então, meus amigos, chegando a este ponto do vídeo, eu quero agradecer a você que ficou até aqui. E quero dizer a vocês, caso queiram me acompanhar com vídeos de reações, eu criei um canal que por meio havia problemas, mas graças a Deus o canal voltou no ar e estou fazendo várias direções por lá. Então, eu quero te convidar que vai naquele canal secundário meu, que estará aqui na nossa descrição, que você vai poder ver vários conteúdos de vídeos de Joseline que eu estarei a fazer por lá. Então, eu te convido nesse exato momento. Também seja membro aqui do canal por apenas R$ 2,00, que isso ajuda bastante. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo e tchau!